Capricorniano, agora vejo aquário. Aquari anjos, meus lindos, maravilhosos. Bom, tem preocupação aqui em casa, tá gente? Eu vejo algumas preocupações acontecendo no ambiente familiar de vocês. É uma semana que vocês tendem a estarem muito ligados a essa questão de família, tá? Alguma questão acontece que vocês vão estar muito... tentando resolver um problema de uma outra pessoa. Então, aqui tá dizendo o seguinte pra você, meu amor. Presta bem atenção, porque não dá pra você abraçar o mundo e resolver tudo. Tá totalmente focado no outro. Então, cuidado. Presta atenção nisso, tá bom? Problema de cada vez, né? Uma vez só engole a gente, né? Exatamente. Agora é a vez de peixe.